Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo, peito, no cabelo, ao vento E o sol coarando nossas roupas no varão A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, já escuro os teus sinais Que tu virias numa manha de dormir Que eu te anuncio no círculo das caixões Estão aqui na terceira contração Então, às quatro e pouco decidimos ir no hospital, na Santa Casa Porque as minhas contrações estavam vindo mais ritmadas E a dor estava mais intensa E minha mãe também estava preocupada Então falamos, vamos ver como que está o coraçãozinho do Davi Tudo bonitinho Nesse momento eu tinha entregado na mão de Deus Se fosse pra mim ficar internada, ok Se fosse pra mim voltar também, ok Mas eu tinha certeza que o meu bebê estava dando sinal da graça Que ele estava querendo vir ao mundo Então, nesse momento eu estava feliz Com muita dor Mas feliz Me arrumei rapidinho E partimos pra Santa Casa Que é bem pertinho No máximo, estourando mesmo Dá dez minutos Mas não dá nem isso Porque é bem perto Não tinha trânsito nenhum E nesse intervalo da minha casa A Santa Casa Eu tive mais ou menos umas três contrações Bem fortes Que eu tive que pedir pro Rod estacionar o carro Porque o movimento do carro Parecia que estava me doendo bem mais Do que paradinho o carro Mas estava tudo bem Porque eu estava super feliz Que o Davizinho estava dando sinal da graça Que queria estar vindo Conhecer a mamãe e o papai Oi, gente Como vocês viram Creio que o Davizinho deve estar a caminho Esse vídeo é bem, bem bruto Brututíssimo O Rod estaciona está ali Eu gravei algumas partes Eu vou deixar aí pra vocês O que vem acontecendo Eu cheguei agora na Santa Casa É quatro e quarenta e três da manhã Eu estou com contação de cinco em cinco minutos E acho que agora que vocês vão fazer o cardiotopo Todas essas coisas Acho que veio a dilatação Aí não sei se vão me internar Ou se vão voltar pra casa Mas se eu tenho informações Eu passo pra vocês Mas o Davizinho deu sinal da graça Estamos de quarenta semanas E hoje fazem dois dias Tá bom? Jéi, eu vou rirto Então, gente, eu passei pelo médico, pelo clínico geral, estava com 2D de dilatação, eles pediram para fazer o cardiotopo de 20 minutos, o Davi está bem, o coração dele está super bom, e eu vim para cá, me colocaram no soro, está aqui o soro, e queriam colocar a citocina, que é para acelerar a contração. Eu não autorizei, né, porque eu quero um parto normal, como vocês sabem, mas a médica, a médica não, a enfermeira de plantão veio aqui e disse que a minha cesárea estava marcada para 7 horas da manhã, sendo que o médico nem estava aqui, nem tem médico ainda aqui. Aí eu falei, olha, eu quero tentar o parto normal, aí ela falou, quando o médico chegar, você conversa com ele então. Então, mas até o momento é isso, só está eu aqui no parto, o Rosa está aqui comigo, né, mas entregamos na mão de Deus, Deus sabe que é melhor, as contrações vem e volta, não está tão forte ainda, mas a minha vontade é tentar o parto normal, que era meu sonho, mas se também não for, Deus sabe melhor para mim e para o Davi. Oi gente, desculpa o eco, estou dentro do banheiro, vou tomar um banho que a gente conseguiu voltar para casa, eu só estava com dedo de dilatação, o médico foi super compreensivo, eu voltei a 9 horas da manhã, agora são 5 e meia da tarde, vou tomar um banho quentinho, a contração está vindo entre 5 a 6 minutos, eu fui no médico, tinha aumentado mais um dedo, e agora eu vou para uma medicina interminada, né, e ver se o médico vai autorizar a continuação do parto normal, ou ele vai ilusir, ou vai fazer exato, tá. Minha dor está aqui bem chatinha, não, não está fácil, está um calor também, mas é isso, agora eu vou tomar um banho. Na bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu final, o teu cavalo, o peito, o meu cabelo ao vento, o sol coarando nossas roupas no varão, a voz do anjo sussurrou no meu ouvido, eu não duvido, já escuto os teus sinais. Então, gente, acabei de tomar banho assim, já estamos indo em direção ao hospital, pode passar aqui no mercado, é para comprar um Gatorade, uma água de coco para mim, nesse caso, eu consegui ter o parto normal, e eles autorizar também o parto normal. Agradeço muito, doutor, que foi compreensivo sobre o fato de não já fazer a cesárea, porque eu fiquei até em choque na hora, eu espero de verdade que eles tenham paciência, porque o Davi está bem, eu estou bem, só as contrações que é bem chata, eles tenham paciência de falar, ah, vamos ver se você tem mais dilatação. Então, vamos ver quantos que eu vou estar de dilatação agora também, e se caso eles falarem, olha, não dá, vai ter que ser cesárea, por causa disso ou daquilo, eu vou aceitar. Não queria, não queria, mas pelo bem do Davizinho, pelo meu bem, que ele venha com muita saúde, ele já é muito, muito amado, né, Davi? E as vontades não são minhas, são de Deus. Deus já tem tudo planejado, já sabe o que fazer, né? Davizinho está aqui, ó, a barriga está bem baixa, bem baixa mesmo, ó, já tem uma mão assim. Chegando lá, eu vou fazer o toque, mas eu deixo tudo vocês informados. Como eu falei, o vídeo é muito, muito bruto, estou tentando gravar o máximo possível de coisas para vocês, o que der, então não sei se vai ficar um vídeo muito bom, mas é isso, gente. Pronto, onde já chegou, eu falei para vocês que tem que ter sacado, que eu aproveitorei, de comprar umas coisas para ele, porque não sei se eu vou ficar na sala do pré-parto e depois que ele vai me encontrar, mas estamos a caminho para ver o Davizinho hoje ou amanhã ou até quarta-feira. Acabamos de chegar aqui, eu acho que vou passar na triagem, ver tudo de novo e ver quanto fazer de toque, de novo, essas coisas. Como vocês vêem aí, o coração do Davi está super bem e hoje estava com 4T de dilatação, mas infelizmente, num relato de parto, eu explico para vocês o que sucedeu. Oi gente, beleza? Aqui quem está falando é o Rod. Você sabe que começou muito de aparecer aqui no canal da Adessa, né? Mas é um momento especial para mim e para a Adessa e eu vim comunicar para vocês que o nosso neninho já está para nascer, porque como vocês sabem, a Adessa sempre optou pelo parque normal, só que a Adessa segurou o máximo que pôde, só que a bolsa dela estourou e o líquido estava escuro. O neném fez cocô no líquido, então a Adessa teve que ir com urgência para fazer a cesárea. Então daqui a algum tempo eu vou me chamar para poder acompanhar o parque da Adessa, tá bom? Um beijo no coração de vocês. A CIDADE NO BRASIL Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo, peito, no cabelo ao vento E o sol parando nossas roupas no varão A voz do anjo sussurrou o meu ouvido E eu não duvido, já escuto os teus sinais Que tu vens, tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens, tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vens chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo, peito, no cabelo ao vento E o sol parando nossas roupas no varão E o sol parando nossas roupas no varão como foi, tudo bonitinho, mas eu tô bem, o Davi tá bem, pode estar bem, vou mostrar pra vocês o quarto que eu tô ficando, era pra mim tá com mais uma pessoa, né, ali, mas não tem nenhuma gestante aqui, né, mas eu vou mostrar pra vocês também o Davizinho, vou mostrar aqui tudo bonitinho, e no relato do parque eu explico o que que sucedeu, porque eu tive que fazer cesárea. Ó, então, aqui é o banheiro, tá, ó, eu ainda me encontro com uma pancinha, mas bem pouquinha, aqui é aonde o Davizinho toma banho, tem ali a fraldinha dele bonitinho, temos essa cama, as coisas aqui, nossa, minha mala, mala do Davi, bonitinho, ó, ele tá se encontrando aqui, ele fica aqui, aqui é uma mesinha onde a gente toma as coisas, ele traz alimentação, ali é a minha cama, e olha quem tá aqui, o meu bebê mais gordinho, mais gordinho de todos, e mamãe, olha isso aqui, olha quantos quilos, mamãe, quase 4,5 kg de gostosura, esse meu amor, e esse é o quarto, ó, bem confortável, por sinal, muito, 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 e as pessoas que atendem nós, são muito gente boa, de verdade, olha, me surpreendeu. Rodis que encontra aqui, com o Davizinho, e aí chegou a nossa comida, essa é minha, ó, tem arroz, feijão, um estrogonofe, e batata palha, e pô, Rodis, a mesma coisa, olha que legal, comidinha, top da galáxia, e tem uma gelatina, que eu não gosto, então, vou dar pro Rodis, e, troquei com o Rodis, porque ele não gosta de misturado, comida misturada é fresca, né, Davizinho tá ali, mas eu não ligo não de comer feijão com estrogonofe, e ele, dizem que não come, que não é certo estrogonofe com feijão, paulista, né, eu acho, sei lá. Olha quem tá indo pra casa hoje, olha essa roupa, que coisa mais linda, Rodis tá terminando de finalizar ali as coisas, e a gente já está de alta, vou mostrar meu modelito, ó, esse é meu modelito, eu tenho uma barriguinha, ó, mas é um vestidinho, o Davizinho tá aqui, que coisa mais gostosa, deixa eu mostrar lá no espelho pra vocês. Ó, esse é o modelito, ó, vamos ver, afilado como que tá, eu tô com uma calcinha alta, aí, ó, tá indo, né? E esse foi o vídeo nosso, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Foi um vídeo bem caseiro, que deu pra fazer mesmo, e é isso, ó, o Davizinho tá ali, bonitinho, e agora eu vou descer de cadeira de roda, que elas falaram que eu não posso descer caminhando, e é isso, mas se você gostou desse vídeo, já deixa aquele like, se inscreva aí no canal, ative o sininho de notificação pra sempre, se vê o próximo vídeo, um beijo no coração de vocês, fui! Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação pra sempre, se inscreva no canal,